Não dá Valeu Pedro Valeu Danilo Vamos lá Ajuda Marcando pressão velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 10 segundos 10 segundos 10 segundos Vai Tully, chupa Valeu Tully Valeu Tully Valeu Tully Valeu Tully Valeu Danilo Vamos lá Olha a marcação gente Baixa, baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa É isso Cauê Marcando embaixo mesmo Isso aí Cauê Fecha Eita Meu Deus Beleza Valeu 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 Patrini Patrini E jogando de pivô Baga pela frente A coisa não vai ficar boa pra vocês não Vamos embora Hoje tem jogo hoje Hoje tem Dallas e Oklahoma Na ESPN 10 horas Vamos fechar aí hein Olha o rebote hein Vamos fechar Pedro A correria do Oklahoma hoje vai O Dallas vai ganhar o jogo de novo O Dallas vai jogar em casa Fazer 2 a 0 hoje fácil O time do Oklahoma é muita pelada velho Correria Olha o Porta Luz Valeu Vai lá Tully É que eu não toco pra ele O Toronto está na região O Toronto está na região O Porta Luz Ficou em 14º lugar da NBA no geral O Nuggets O Nuggets foi pro playoff O Nuggets O Nuggets foi pro... Deixa eu lembrar aqui O Nuggets pra primeira rodada Não O Nuggets não foi pro playoff não Não Foi sim Foi sim Foi na primeira rodada Deixa eu ver pra quem É O Nuggets me deu pra quem Deixa eu lembrar aqui Vamos lá Vamos marcar Vamos marcar seu Valeu Pedro Valeu Pedro Enquanto o Nuggets Ele não vai jogar Enquanto o Nuggets E aí Danilo Isso aí Eu acho ele Um pivô Muito fraco pra jogar na NBA Ele é muito fraco pra jogar na NBA Eu acho ele fraco Europa é outro nível de jogo Europa é mais fácil de jogar Europa O Nuggets não tem contato físico Na NBA é pau quebrando É individual O jogo todo Ele não aguenta Na Europa o Nuggets Marca a zona O Nuggets é foda Vai, Cali Vai, Cali Vai, Cali Vai, Cali Vamos aí Vem, vai Vamos aí Jogos que a gente tem O Clip Ele tomou três topes O Zach Randolph O Zach Randolph Tomou enterrado na cabeça Daquele armadorzinho lá Do Memphis Grizzles Tomou uma bola de três na cara O Zach Randolph Foi um fivô, velho Perfeito O Zach Randolph Tomou uma bola de três do fivô Não dá, né Deixa eu escapar não Foi a bola que matou o jogo Foi a bola que matou o jogo Ele não marcou, tomou, velho Só que ele não metia Pela frente, Danilo Ai, não dá, né Pronto Viu? 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 É, mano Percocê não pegou, não Sobe Pedro Sobe Sobe! Arremessa! Valeu, Patrícia! Chorou, não bateu um lado. Bateu um lado e chorou.